Mas eu digo, não faço, esse é mais do que vencedor, amém? Que Deus abençoe nesta noite, estou muito feliz em rever as pessoas que outra vez que eu tive aqui, eu tive um prazer, um privilégio de conhecer e eu estou muito feliz em ver nesta noite essas pessoas, a Nauva está ali, sou teu fã, tu sabe disso, amo vocês de verdade, que Deus possa abençoar o varão Jonathan, já temos oito anos de amizade que eu estava vendo lá na rede social, né Jonathan? Já é irmão, que Deus abençoe, tanto a sua esposa, Julha, essa morena linda aí, né? Que Deus abençoe, que eu cargui e fez um almoço gostoso, maravilhoso. Cheguei ontem meia-noite, bom, cansado, trabalhei o dia todo na Vila Velha e desloquei de lá para cá, cheguei cansado, quebrado, mas não deixei de jantar, tá Gabi? Chantei, e durmi, e durmi, tranquilo. Que Deus abençoe também a mãe de Jonathan, aí, 15 anos, ninguém acredita, né? 15 anos, 15 anos, 15 anos, todo mundo que Deus abençoe nessa noite, vocês vacilaram, vocês não foram à rua nem na casa de alguns vizinhos, eu sei que não foi, não mente para mim, ó, vamos no culto hoje, vocês mandam zap, zapzinho e o aviãozinho, tipo o pix de hoje, ah, eu quero um 20, manda um pix, chega, não, ninguém vai mais levar o 20, 20 reais nem sei, vocês não foram evangelizar e nem convidar cancerosos, doentes, mandaram só a mensagenzinha, não foi, eu estou triste, mas eu vou ministrar a mensagem feliz nessa noite, amém? Quem é que trouxe os convidados? Cadê? Levante as mãos aí, quem é que trouxe? Trouxe quanto, irmã? Dois. Dois. E quem é a outra pessoa que trouxe? Irmã Dalmo falou que ia trazer, ó, cadê? Trouxe não? Não veio? Sério? Poxa vida, nossa. Tá bom, é assim mesmo, nem por força, nem por violência, mas sim pela palavra de Deus. Quem trouxe dois? Aproxime aqui, por gentileza, eu quero que tu venha até a frente, que quando a gente arranca e vai, é esforço de milagre, gera vitória, senão eu ia pegar morena pra levar a joelha, mas se tu veio, eu quero te presentear nessa noite, com essa bíblia linda, maravilhosa, é porque eu olhei pro seu rosto, olhei pra outra bíblia, não é que é a luta, não é? Toma, vai embora, Deus abençoe. Quem trouxe? Nenhum, vocês não trouxeram nenhum, confinado? Sério? Fala sério, não trouxe? Ah, meu Deus do céu, ó, essa bíblia tá aqui, linda, maravilhosa, capada, no plástico, Júlia, vai pegar mais a Gabi, o nome de vocês, pôr no papelzinho aí, e vai fazer aquilo que foi feito em atos apóstolos. É? Amém, não quero mais problemas. Bom, família, final, bom, certeza. Eza, abre, sempre que ele tenha com o livro de Eza 8, por gentileza, nessa noite. Mãos, eu confesso pros irmãos que eu tava de joelho, tentando orar, e eu não conseguia, o céu tava fechado ainda, depois o céu abriu e Deus me revelou essa mensagem. Eu tava querendo ministrar o Apocalipse, mas Deus não permitiu, não. Deus disse pra mim, fala pra esse povo, nessa noite, que esse ano, falta ainda alguns meses pra terminar. E todos nós, entre meio a essa pandemia, essa crise, precisamos de uma jornada feliz, de uma caminhada de paz. Porque não adianta nada você ser rico, ser próspero, mas não ter paz. O que é que adianta? Viver doente, internado, em hospitais, tendo dinheiro. Observa, o médico estuda pra resolver problemas, e ele não consegue resolver o dele, ele morreu com coronavírus. Ele estudou pra resolver os problemas, e ele não conseguiu resolver, e nem conseguiu resolver os problemas da pandemia. Então, significa que se Deus não tiver na cidade, e vão, a pessoa trabalha e assente nela. Então, é muito importante essa mensagem que eu vou ministrar nessa noite. O que precisamos, na nossa vida, é ter uma jornada feliz, uma vida tranquila, uma casa de paz, uma família de paz. E depois, Deus, em primeiro lugar, a paz, o amor, e as demais coisas, o reino, promove pra tua vida. Quando você tem a paz. Porque não adianta nada você ter tudo e não ter paz. É a mesma coisa de dormir, sem querer dormir, comer sem querer comer, tomar água sem querer tomar. O mais gostoso da água é a sede. O mais gostoso da comida, é a vontade de comer. Então, isso é a mensagem dessa noite. Irmãos, Ezra, por favor. Ezra é um livro que é extrema de Neemias. Contemporâneo de Neemias. E crônica, Ezra, fica entre meio, este livro. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Todos acharam e dizem amém? Amém. Pega carona com quem não tem, vem carona com quem tem, por favor. Isso é muito importante. Aleluia. É, irmãos, a minha vida é ônibus, é andar de ônibus, é avião, ônibus, mas o trem é feio mesmo. Eu dormo só na estrada, meu Deus do céu. Estava do São Mateus esses dias agora. Estava em Bahia nesses dias agora. E eu tinha meu carro. Como meu carro se vocava rápido, era menos cansativo. Era só acelerar e ir embora. Nem precisava passar marcha. Estive na Bahia. Chegou lá, bateu o motor. Vendi. Vendi o carro. Friado ainda com o cara lá que passou. Até eu chegando e recebia. Meu Deus. Desde chegueiro. Aí eu vi a irmã e me dizia, e aí, já te pagou? Eu falava, meu Deus, começou. Não, está tudo ok, irmão. Fica tranquila. A gente não quer ver a família ficar nervosa. Eu te falei sobre isso. Está vendo aí? Então, para evitar isso, irmão, está tudo tranquilo. Já recebi. Isso é bem de nada, só Deus. Mas é assim mesmo. Nem por isso eu murmuro. Nem por isso eu deixo de viajar. Mas é chato. Igual agora. Eu tenho que morar lá em cima cedo para trabalhar e medir a vantagem. Comer o carro e ir a hora que eu quiser. Mas é assim, agora não tem que depender de homens. Amém? Que diz-se assim. Estras 8, de número 20. Achou, varão? Estras 8, 20. Lembra aqui, por favor, gente. Você enxerga bem? Enxerga ou lê? Leia, então, por favor. Estras 8, capítulo 8, capítulo 20, 15. Amém. Dos neite-neus que Davi e os príncipes deram para o missionário das levitas, duzentos e vinte neites, que todos foram expressos por seus nomes. Amém? Amém. 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 Então, versículo 21. Então, a precoeia ali, um jejum junto ao rio Álvaro, para nos humilhamos diante da face do nosso Deus. Para perdi-nos caminho, para perdi-nos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, olha o que você viu, o 22 como diz. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiro, para nos defender do inimigo pelo caminho. Porque, porquanto tinha falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos. Diz amém, igreja. Amém. Todos os que buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira é contra todos que deixam-nos. Pois, genjuamos e pedimos isso ao nosso Deus, que movem pela nossa oração. Então, separamos, separarei doces, dos maiores, dos sacerdotes, serais ares dos, para me pedires jornada feliz. Para me pedires jornada feliz e persistimos até que cheguemos a estes locais e lugares. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, aqui está uma história missionária muito importante. A Bíblia fala sobre um homem chamado Esdras. Esse Esdras entende muito, esse Esdras entende muito, amém. Esse Esdras entende muito da história dos Espíritos. Esdras entende muito, amém. E também, sacerdotal. Não era fácil. O homem escutava muito, durante algum tempo, cinco anos, dedicado ao teu ministério sacerdote. E vinha preparando para ser um sacerdote. Escriba. Entendia muito da lei mosaica. Da lei de Moisés. Da lei de Moisés. Da lei de Escrivão. Escriba. Esse homem é sacerdote e também escreva. Entendia muito da lei. A história fala que nada mais, nada menos. Ele que escreve o livro de Deteros Ramone. O livro de Moisés. A Bíblia diz que Esdras vem e está entendendo o que Deus quer. É tão bom e lindo quando o homem e a mulher entendem o que Deus quer. O que Deus quer que a gente faz. O que é que Deus quer que você faz. Quando o homem e a mulher ouvem a voz de Deus e executam as missões. Aquilo que Deus quer. Deus é com ele. Deus é com ela na entrada e na saída. Deus guarda por onde passar, por onde entrar e por onde vai sair. A Bíblia diz que Esdras, nada mais, nada menos, prepara o povo. Qual povo é isso? Esse povo é o povo que está a esse lado. Esse povo é o povo que está preso aos cativos babbônicos. Então Deus pega e dá uma direção a essa. Para que pegue esse povo, que tire esse povo do cativo babbônico. Que está preso, sofrendo a opressão, humilhado. Nada mais, nada menos. Então, a mente desse povo está dividida entre duas partes. Como assim? Está afetada. Irmão, aqui eu vou citar três coisas nessa noite. A primeira coisa é, quando a nossa mente está afetada, a nossa mente deixa de trabalhar. Começa a vegetar e o corpo padecer. A nossa mente é afetada, às vezes, pelas palavras que a gente ouve. Ou pressônica, pelas palavras que a gente ouve. Vai ao nosso psicológico e afeta a massa. Então, sendo afetado, a nossa massa, você fala, o nosso corpo padece um pouco. Porque o comando deixa de raciocinar. Começamos a vegetar e o nosso repetiliano começa a repetir a mesma frase. Começa a ver, a visão é curta, é morta, a visão é pequena. Só enxerga as mesmas coisas. E a nossa mente só traz o quê? Só a mesma coisa que a gente pensa. O que é que pensa? Só casa, carro, casa, carro, casa, carro. A nossa visão é curta. Por que é curta? Por causa da nossa mente que é repetiliana. Então, Deus o empresta em abençoar. E entrega o providência para quebrar essa noite, esse paradigma, essa metáfrica. Esse problema que é tão sério, frustrativo, que afeta o nosso psicológico. E traz a nossa memória, lembranças boas. E traz a nossa memória, a história nova de vida. E traz a nossa memória, testemunhos. E traz a nossa memória, novidade nessa noite. Qual é a novidade? A novidade é coisas grandes. Deus vai te colocar em lugares altos. Deus vai revelar o tesouro escondido na tua vida. Deus vai te fazer crescer na terra das aflições. Essa é a mensagem que eu quero que você entenda nessa noite. Então, Esdra, precisa trabalhar com esse povo. Por quê? Porque ele é um escrivão. Ele é um escritor. Ele é um homem sábio. Ele é um homem que entende. Então, já que ele entende, ele precisa trabalhar com esse povo. Trabalhar de tal forma. Esse povo, para o Jonathan, é um povo que estava sendo exilado. É um povo que estava no cativo babilônico, preso. Esse povo israelita precisa sair do cativo. Ir para Jerusalém. E lá em Jerusalém, tem o templo de Jerusalém. Quem é que nunca ouviu-se falar um templo que será a glória da segunda casa? Será maior do que a primeira? Quem sabe não é nesse templo? Quem sabe não é nessa casa? Esse povo precisa chegar em Jerusalém. A capital de Jerusalém. A capital de Jerusalém. Até onde o cativo babilônico? Na babilônia é 1.500 km. Eles precisam dar 1.500 km. Mas não tem carro. 1.500 km. Mas não tem moto. Não tem a transforma. Vai ter que enfrentar a pé. Vai ter que sair a pé. Na babilônia até Jerusalém. Para ir fazer, aleluia, aquilo que Deus havia ordenado. Isso não é diferente na minha vida nem na tua vida. Você deixou a tua casa. Você deixou a tua residência. Andou algumas horas. Andou alguns minutos a pé. Para vir a ter esse culto maravilhoso. Só para adorar o Deus. Já para não te saque de Jacó. Você não me deu esforço. E por isso eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. A mão do meu Deus é sobre a tua casa. É sobre a tua vida. É sobre os teus negócios. Deus vai te fazer crescer. Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te surpreender com o meu Deus. E com o negócio nessa noite. E o que vem é grande. O que virá. Virá e não tardará. Deus é contigo na entrada e na saída. Fique tranquilo e desprovado. Você não vai perder. A esperança é de alcançar o teu objetivo. Meu Deus. Aleluia. Ele vai ter o três Jesus. Então. Ezra reúne. No templo. E quando ele reúne no templo. Ele faz um desafio. Ele precisa ir a Jerusalém. E vai liderar todos esses oprimidos. Todas essas pessoas que estavam sendo cativados. Não é fácil lidar com os seres humanos. Não é fácil lidar com a igreja. Não é fácil lidar com oprimidos. Não é fácil lidar com quem estava preso. Imagina a mente de uma pessoa revoltada. Mas ele vai lidar com essas pessoas. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Então, aprequei ali o jejum. Junto ao rio Hava. Para nos humilhar.